Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, galerinha, hoje vai acontecer uma coisa que eu não esperava por isso, galerinha. Eu até tô vendo vocês meio embaçados, assim, eu não tô conseguindo enxergar direito, porque, galera, esse Renegane meio que me fez ficar um pouco cego, galera. Eu tenho que me recuperar logo pra essa guerra, galerinha, então se eu ficar cego, eu tô perdido. Então, meu, se você quer que a minha visão volte, e como ela era antes, certinho, bonitinho, por favor, deixa o seu like, porque eu sei que assim eu consigo recuperar a minha visão, galerinha, sério. Então deixa o seu like pra me recuperar a minha visão, então comenta aí embaixo. Eu ajudei o Boruto a recuperar a visão dele. Ai, galerinha, ai, galerinha, ai, 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 deixa o seu like, galerinha, ai, por favor, eu conto com vocês. E agora, tio Sasuke, ele não tá acreditando que eu sou filho do Baruto, o que a gente vai fazer? Ai, você tem alguma coisa que pode provar que você é filho dele? Tio Sasuke, fala que você é amigo dele, fala que você é o melhor amigo dele, vai que ele acredita. Eu sou o Sasuke, eu sou o melhor amigo dele, do Naruto. Sasuke, eu só lembro daquela Sakura. Você não lembra do Sasuke, de eu? Você não lembra que eu sou amigo do Naruto? Não, eu não lembro de você. Ai, meu Deus, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mas fala que a Sakura é sua esposa. A Sakura é minha esposa. Mas eu não ligo pra Sakura, eu ligo pro Naruto. Ai, meu Deus do céu, e agora, tio Sasuke? Poxa, é só olhar pra você que eu já vejo o Naruto, então, peraí, deixa eu pensar. Hein, olha pra mim, eu sou igualzinho o Naruto. Olha isso, o meu cabelo, as mesmas coisas. Tem as marquinhas na bochecha ali, ó. O Naruto, ele tem cabelo amarelo, não branco. Ai, meu Deus, justo agora. Será que eu consigo? Tenta, volta, volta, volta. Ai, não é tão fácil, tio Sasuke. Droga, e agora? Já sei, tio Sasuke, já sei, já sei, já sei, já sei. O quê? Eu vou me transformar no modo Kurama. É igualzinho quando lutou com ele, quando ela é matéria do Tensei. Isso, isso, faz isso, faz isso mesmo. Hum, você na Quarta Guerra Ninja, você lutou contra meu pai, não lutou? Porque você tava sendo obrigado? Hum, lutei. E seu pai era muito forte. É, então, aquele modo forte que você falou dele, é o modo Kurama. Que ele junta o chakra dele junto com o chakra da Kurama. Hum, tá, e daí? Digamos que eu tenha um pouco desse chakra em mim, e eu consigo meio que entrar nesse modo Kurama. Então, se eu entrar no mesmo modo que ele, você vai fazer o que a gente tá pedindo? Hum, tá, mas eu quero se transformar na minha frente. Ah, meu Deus do céu, tio Sasuke, só tem um problema. Faz muito tempo que eu não lembro do modo Kurama. Ah, é verdade, é verdade, faz o seguinte. Mas eu consigo, eu consigo, eu tenho certeza que eu consigo. Vai, 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 lembra, lembra que é a raiva, né? Não, tá tranquilo, porque eu tenho o chakra da Jube também, e o chakra da Jube tem o chakra da Kurama, eu tenho mais chakra da Kurama em mim. Verdade, verdade, então tenta, vai lá. Ah, pronto. Ah, você conseguiu mesmo. Pronto, consegui. Ah, não é que você conseguiu, você realmente é filho dele. Parando pra pensar, você até parece muito com ele. Eu sou o filho dele, né, cara? Mas tá, agora você pode fazer o que a gente tá pedindo? Ah, vocês querem que eu recupere a memória de uma pessoa, né? Como é o nome dela? Sarada. Sarada o quê? Uchiha. Sarada Uchiha, tá. É minha filha. E aonde que ela tá certinho, que eu preciso sentir o chakra dela? Ela tá numa dimensão, a dimensão que eu coloquei, você pode checar, eu vou colocar na sua mente, tá? Pera aí, ó. Ah, meu Deus. Você fez com a sua filha? Como você pode? Não, porque é a única dimensão que ninguém ia suspeitar. Eu cuido dela. Ai, meu Deus, viu? Tá, você vai fazer o que a gente tá pedindo ou não? Tá, eu vou, eu vou recuperar a memória dela agora. Mas antes de fazer isso, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. O quê? Ela pode meio que ter algumas consequências dessa recuperação de memória. Que tipo de consequências? Bom, eu aconselho vocês não chegarem perto dela durante uns dois, três dias. Pra mente dela se aliviar um pouquinho e pensar nas coisas, sabe? Que história é essa? Então quer dizer que ela pode vir, tipo, meio que, tipo, assustada, esse tipo de coisa? Ela não vai vir como ela era antes? Como assim? Digamos que ela pode ter um trauma, sabe? É meio que o efeito colateral desse jutsu. É que é um jutsu muito forte. Ah, meu Deus. E agora, Tshatsuki? Vamos fazer a melhor que ela tá sem se mexer, né? É, do que sem se mexer. Vai ser bem melhor. Tá, pode fazer então. Pode trazer ela de volta. Tudo bem. Jutsu de recuperação de memória! Ai, meu Deus. Eu não tenho todo o meu chakra, mas eu consegui. Já foi? Já? Já. Transferi a memória dela de volta. É um jutsu meio que de mente, sabe? Uhum. Tá, agora você pode despertar o meu é do TNC pra me voltar ao normal? Ah, eu posso, eu posso. Calma. Vai logo, antes que eu pegue a memória dela de volta. Eu não quero ficar nesse mundo. Vai logo. Vai, que faz o que ele tá pedindo. Vai. Dispersar. Ai, meu Deus. Tá. Ele foi, mas será que realmente funcionou? Não sei. Eu devia ter checado antes de dispersar ele. É, mas qualquer coisa a gente traz ele de volta, mas... Meu Deus do céu. Ele era um garotinho. Como ele pode ser tão poderoso, tio Sasuke? É, é ele, né? Ele era, ele... Querendo ou não, ele era muito poderoso. Tio, ai. Tá, vamos lá. Esse negócio do chão aqui. E eu queria ir lá ver a sarada agora, tio Sasuke. Tá, aqui. Pronto. Você acha que é muito arriscado a gente ir lá agora? Ah, eu acho que é bom até a gente ir lá, porque imagina se ela tá acordada e tá passando pelo que tá acontecendo em volta dela. Mas ela... Mas você viu o que o cara falou, né, o Yota? Falou pra gente dar uns dois, três dias de tempo pra ela pensar, porque ela vai recuperar a memória ao longo desses três dias, então eu acho melhor a gente obedecer ele, né? Sim, verdade, verdade. Tá, enquanto isso, o que a gente pode fazer? Deixa eu pensar. Hum, já sei o que a gente pode fazer, senhor tio Sasuke. O quê? Ah, então, eu tenho um olho aqui sobrando, eu tenho aqui um tio muito legal, que tem um Rinnegan também. Tipo, alguém poderia me ensinar a usar esse Rinnegan, né? Ah, então o senhor Boruto quer que eu ensine o Rinnegan. Ah, eu quero. É um Bojutsu muito legal, Sasuke. Por favor, me ensina. Você quer mesmo que eu ensine? Sim, 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 sim. Mas já falei, esquece, você não é um Uchiha. Não, mas eu consegui, tio Sasuke. Ah, é? Ah, o Kakashi conseguiu, ele não era um Uchiha. Então vamos fazer o seguinte, lembra que você sabe fazer o Kamui, né? Ah, lembro, mas vai o seguinte, Sasuke. Vamos se encontrar daqui uma hora lá, que eu vou pegar alguma coisa pra comer, beleza? A gente se encontra lá naquele lugar dos exames chuninhos. Tá, bora lá, então. Ah, meu Deus do céu. Tá, eu vou prender agora o Kamui. Mas o Kamui não, eu vou prender contra esse Rinnegan. Eu espero que eu consiga. Ai, meu Deus, eu acabei pegando no sono. Ai, meu Deus, será que o tio Sasuke ainda tá aqui? Ah, não é possível que ele tá me esperando ainda. Eu dormi, ele ainda tá... Ah, não é possível, não é possível. Não acredito que ele ainda tá aqui me esperando. Ah, ele vai brigar muito comigo. Ai, meu Deus do céu. Ai, o que é isso? O que você tá fazendo? Bem certinho onde você tá. Eu sabia que você estaria aí. Você é muito, muito fácil de descobrir seus movimentos, né, senhor Boruto? Ah, por quê? Porque eu sabia que você ia chegar atrasado. É porque eu acabei pegando no sono, tio Sasuke. Ah, lógico, né? Você pega no sono, enquanto isso, o cara que vem, ataca, destrói tudo. Ai, mas eu também sou um ser humano, eu preciso dormir também, né, tio Sasuke? Você é um ser humano, você é um ser humano, tudo bem que você é um ser humano, mas você tem que lembrar que a gente é protetor desse lugar aqui, entendeu? Ai, tá bom, desculpa, tio Sasuke. Ai, eu não vai acontecer de novo, senhor grande, tio Sasuke. Ainda bem que o senhor sabe as consequências, né? Ai, meu Deus do céu. Tá, agora você vai me ensinar a controlar esse renegão ou não? Vou, muito bem. Agora apague todo o conhecimento entre os dois olhos que você tem aí. Só foque no principal, que é o meio. Tá, mas eu não consigo nem sentir ele em mim, sabe? Eu não consigo nem sentir a prensa dele em mim, eu tenho que sentir, vai. Então, ó, tente apagar o poder desses dois olhos normais teus. Ai, esquece o terceiro, esquece, esquece, esquece. Ai, meu Deus do céu, é muito difícil, não é tão fácil como parece, tio Sasuke. Calma, 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 estou na sua mente agora, um pouco, pera. Ah, tio Sasuke, o que você tá fazendo aqui dentro? Ah, calma, eu quero ver como é que está. Tá, tá tudo bem por enquanto, mas você tem que usar mais esse olho aí, entendeu? Ai, meu Deus, sai da minha cabeça, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Faz o seguinte, faz o seguinte, ó, ó. Boruto. Oi. O que você vai fazer? Você tem que concentrar agora totalmente nesse olho aí, tá? Concentra. Tá, concentra. Esse olho da minha teta, eu tenho que conseguir, eu tenho que conseguir. Vai ser o olho da transformação. Vai, olho. Vai, eu preciso sentir o seu chakra, olho. Você não consegue nem me ver, né? Na verdade, eu consigo te ver agora. Você consegue me ver? Consegui. Ah, então você conseguiu. Mas eu não consigo nem sentir o chakra dele, tu Sasuke. Sabe o que é isso? O quê? É porque você agora tá usando, tipo assim, eu coloquei um genjutsu onde só quem possui um hinegan consegue me ver, entendeu? Ah, mas eu consigo te ver, mas eu não consigo nem, sei lá, fazer nada com esse olho. Eu preciso despertar ele de alguma maneira. Como geralmente as pessoas despertam os olhos, os dois juntos? Ah, eu já sei o que eu vou fazer, então. Vamos fazer o seguinte. Peraí, peraí, ó, ó, eu vou pegar uma ferramenta aqui, tá? Peraí. Ah, não, não, para com isso, por favor, para. Tio Sasuke, o que tá acontecendo com... Tio Sasuke, cadê você? Para, para. Tio Sasuke, cadê você? Meu Deus, cadê ele? Para com isso, para. Cadê ele? Cadê ele? Ah, o que que é isso? Cadê ele? Onde que ele foi? Tio Sasuke, cadê você? Ah, 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 ah. O que que você fez com o tio Sasuke? O que que você fez com o tio Sasuke, seu maldito? Eu destruí todo ele! O que que você fez com o tio Sasuke? Eu não vou te perdoar! Você conseguiu mandar de volta? Eu nunca vou te perdoar, tio Sasuke! Eu nunca vou te perdoar! Você não devia ter feito isso com o tio Sasuke! Kawaki, eu nunca vou te perdoar! Eu nunca vou te perdoar, Kawaki! Eu nunca vou te perdoar, Kawaki! Eu nunca vou te perdoar! Caramba, para! Pera, calma! Eu não vou te perdoar! Eu não vou te perdoar! O que que é isso? O meu tio Sasuke, ele é como um pai pra mim! Jácara do Ilegal Supremo! Ai meu Deus, ele conseguiu mesmo! Calma, calma! Buruto! Calma, Buruto, calma! Você ainda tem as caras de falar o meu nome? Buruto, calma! Por que calma? Jutsu! De... Dez transformação! Tio Sasuke! Eu consegui! Consegui fazer você despertar! Era você? Lógico que era eu! Ai, seu maldito! Ah, outro clone! Beleza! Beleza! Você nunca foi com o seu original, né? Não, lógico que não! Cadê o seu original? Cadê meu original? Tá na tua casa ainda! Ah, beleza! E cadê você agora? Oi! Oi! Ah, tio Sasuke! Mas tá, eu consegui despertar esse Renegã! Isso não foi um plano seu pra mim despertar esse Renegã? Isso mesmo! E agora a gente tem que ir pra casa, porque já deve estar muito cansado já! Mas antes de Sasuke, olha esse chakra! Do... Olha isso! Ai, para de atingir isso em mim! Olha quanto chakra que fica! Olha isso, Tio Sasuke! Meu Deus do céu! Ai! É muito chakra mesmo! Meu Deus do céu! Isso é uma coisa que ele pode fazer! Imagina que eu posso fazer, tipo, o Shinra Tensei lá do Pain, o Kamui, muitas coisas que a gente pode fazer, meu Deus do céu! Isso é hoje! Sim, fazer o Shinra Tensei! O que eu vou fazer? Por quê? Fazendo o que o Shinra Tensei? É... No Kawaki! Ah! É? É, claro! Ah, tá! Tudo bem! Tio Sasuke, vamos então voltar pra casa, que eu tô bem cansado hoje, viu? O que é isso? É, eu tô bem cansado! Nossa, só desprepar a esse renegando! Meu Deus do céu, me deu muita canseira! Tio Sasuke! O que é isso? Tá, vem, vem um pouquinho, vem um pouquinho mais pra lá! O que que tá acontecendo comigo? Eu não tô normal! Peraí, 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 peraí! Calma! Peraí, calma, calma! Meu olho! Ah! Meu olho! Peraí! Vou fazer o seguinte, faz o seguinte, ó, ó! Tenta... Tenta... É... Usar um pouquinho da força do seu olho, rapidão, vai! Pronto! Tentou? Tá doendo, tá doendo? Tá doendo muito! Ai, ai! Então para, 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 para! Ai, ai! Eu não... Para, para! Desativa, desativa! Ai, eu tô vendo tudo embaçado! Não, 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 isso não podia ter acontecido! Eu esqueci desse... Eu esqueci desse descuido, eu esqueci! A gente foi descuidado! O que que tá acontecendo aqui? Eu tô vendo tudo embaçado! Eu não sei o que tá acontecendo com a minha visão! Isso é o pior que poderia ter acontecido com você! Por quê? Isso... O meu irmão tinha isso! O que que é isso? Ah! Eu não consigo ver direito! Parece que isso acontece em pessoas que... Que não conseguem controlar direito esse olho, entendeu? Não podem controlar! Acaba tendo uma doença! É porque eu sou... Não sou um mutiga, será? Talvez seja isso! Mas deixa eu ver aqui! Então é... Deixa eu ver! Ai, não! Essa marquinha... Ah, não! Você... Tá sangrando! Ai, meu Deus do céu! E agora? O que eu faço? Será que eu tô ficando... Cego? Ai, eu não tô... Pera aí, você consegue ver? Quantos dedos você tá vendo aqui? Ai... ETs? DEDOS! Ai, dedos! Ai, dois! Mas eu tô mostrando quatro! Ai, meu Deus! Calma, eu vou te levar pra casa! Eu vou te levar pra casa! Calma! Eu acho que eu vou desmaiar! Não, não! Não, não! Não! Eu vou desmaiar!